Fala aí galera, beleza? Eu sou o Wagner Nascimento e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de como você conseguir aquele timbre de forró bem instalado que vários guitarristas do gênero desejam, ok? Eu vou mostrar algumas possibilidades de você estar conseguindo esse timbre com facilidade. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso, vou estar deixando o link aqui em cima do vídeo, se vocês quiserem conferir melhor. E nele eu falei sobre esse timbre, como a gente montava ele. E eu deixei uma observação muito importante nesse vídeo, que o principal desse timbre, a característica dele não está em pedaleira, não está em amplificador, não. O segredo desse timbre está na guitarra, nos captadores. Vou só revisando o que eu falei no vídeo anterior, eu falei que esse timbre geralmente é encontrado em guitarras do modelo Stratocaster, tipo a minha, né? A minha guitarra é uma guitarra Tajima, modelo JA2 do Junior Afran, sendo que eu fiz algumas modificações nela. Eu, como vocês podem ver, eu tirei toda a pintura e troquei a captação da guitarra, né? Aqui eu coloquei na ponte, vou chegar mais perto, eu tenho um Dimasio, a referência dele é um Chopper DP184 e os outros dois, meio e braço, eu tenho especial Texas da Fender. Eu vou estar deixando aí uma lista com algumas fotos de captadores da Fender e outras empresas que você pode estar adquirindo para ter esse timbre, né? Vou estar passando aí alguns. E o segredo, como eu falei, não é amplificador, não é pedaleira. Então o segredo é a guitarra e os captadores, né? Geralmente esse timbre, para a base, né? Como nós usamos ele, nós deixamos a chave de timbre na posição 4, né? Aqui está na primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta posição nós obtemos esse timbre, ok? Então vamos dar uma olhada na pedaleira como fica o timbre. Bem pessoal, como vocês estão vendo, aí eu estou com minha Boss GT8, minha pedaleira de trabalho, me acompanha sempre nos palcos, gravações e tudo mais que a vida do músico pede, né? Então vamos lá. Aqui estou no meu banco 1, né? É a minha base, a base clean, né? Essa base instaladona, né? Que nós estamos falando dela. Como vocês podem ver, eu acho que dá pra ver, aqui, quem conhece a GT8, vale a pena ressaltar que isso serve pra GT6, GT8, GT10, GT100, Zoom G9, pode HD500, pode XT, pode X3, né? Basta apenas seguir o mesmo raciocínio, ok? Aqui, é onde eu tenho a parte de simulação de amplificador. Como vocês podem ver, aqui está desligado, ó. Ligado quando ele fica vermelho. Desligado, ó. Né? Ó o timbre, né? Já está praticamente feito. Aí aqui eu adicionei apenas compressor pra dar um punch a mais, né? Na coisa, ó. Com compressor. Sem compressor. Desligado. Ele dá uma caída no timbre, né? E perde um pouco, deixa mais dinâmico. Com compressor de novo. Tem o equalizador que eu uso pra dar um brilho e cortar algumas frequências, aliás, cortar algumas frequências agudas, né? Colocar mais corpo. Aqui, eu não sei se dá dano pra ver, deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Na equalização. No outro vídeo também, mostrei a equalização que eu estava usando. Aí, ó. O corte de grave está em flat, né? A equalização do grave está em mais dois. Um pouquinho de grave pra dar corpo, né? Aqui o grave médio, né? Tá em 100 hertz. Aí, ó. Grave médio, né? Tá mais seis. Db's. Aí. Aí, tira um pouquinho de agudo, né? Não deixa tanto agudeiro. O corte de agudos aí, ó. Como tá em quatro hertz, né? Eu não gosto desse timbre muito agudo. Porque até os meus captadores, o Special Texas, eles são muito agudos já. Se eu deixar eles em flat, fica muito agudo. Aí, fica muito agudo. Então, eu não gosto. Eu deixo em... Eu dou um corte aqui de quatro hertz. Bem, como vocês podem ver, na pedaleira é isso. Não tem segredo, ó. Simulação de amplificador desligada, né? E adicionei compressor e equalizador. A configuração do equalizador, vocês puderam ver. E é isso. E é basicamente isso. Já para guitarristas que não possuem pedaleiras, mas têm instalado em seus PCs, plugins, como Guitar Rig e Amplitube, eu vou mostrar agora algumas possibilidades de você fazer esse timbre dentro de um VST. Eu vou estar usando o Amplitube, a minha versão é A3, e vamos dar uma olhada como fica esse timbre dentro de um plugin do computador. Vamos lá. Bem, galera, aí como vocês podem ver, estou aí com o Base 5 aberto. Vou abrir o Amplitube aqui. Estou usando o Amplitube 3. Eu não sei se é 3 pontos ou alguma coisa. Não sei bem, a versão dele. Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. Muitas vezes quando nós compramos uma pedaleira, muita gente, principalmente iniciantes, né? Compram a pedaleira, fica sem saber programá-la. Fica querendo tirar timbre de Stivail, timbre de Chessatriano, timbre de fulano, cicrano. Mas não tem noção de como funciona um amplificador, como funcionam os pedais, como funciona um compressor, um equalizador, né? Então, tem preguiça também de ler manual, né? Muitos vídeos na internet explicando e eles têm preguiça. Bem, funciona o seguinte. Nesse caso que nós estamos falando, timbre de forró, no caso é um timbre limpo. Nós temos que conhecer amplificadores que tenham um bom canal clean, né? Um bom canal limpo. No meu caso, eu sei, porque eu já toquei em alguns amplificadores reais, né? Que tem um bom canal limpo mesmo. No caso, eu vou optar aqui por o Fender Twin Reverb. É um clássico, né? Eu sei que ele tem esse timbre limpo, bom pra forró, porque eu já toquei em um de verdade. Então, eu vou procurar ele por aqui. Deixa eu só ver onde é que ele tá. Pronto. Aí tá a simulação do Twin Reverb, né? Deixa eu tocar pra ver como é que tá saindo o timbre. Bem, de cara ele vem com reverb, né? Então, nós não vamos precisar do reverb, então nós tiramos, zeramos aqui o canal de reverb dele. Podemos até... não, aqui desligou. Pronto, zeriu o canal de reverb, né? Aqui eu deixo nesse bridge, né? Que quer dizer, dá mais brilho. E aqui eu vou mexendo na equalização de acordo com o meu gosto. Ao decorrer do tempo, né? Que você que é músico de estrada, ao decorrer do tempo, você vai criando seu próprio timbre, né? Você vai sabendo onde é que ele já está. Você pode pegar qualquer amplificador, que você vai direto na equalização do seu gosto, né? No meu caso, eu não gosto de muito agudo, como eu havia explicado no caso da pedaleira. Então, eu tiro aqui os agudos, né? Deixo por aqui em 3, 3,5, 4. O médio, geralmente, eu deixo aqui no 5, né? 4,5. E eu adiciono um corpo, né? Gosto de graves. Aqui no 7, mais ou menos. Olha, e como está ficando já, parecido, né? O que é que eu faço agora? Eu vou aqui no gabinete, né? E vou escolher um microfone pra tirar um timbre mais perto desse timbre de forró que nós estamos falando. No caso aqui, eu escolhi o simulador do Shure SM57. É um microfone dinâmico, um microfone clássico muito usado, né? Em gravações. Eu tenho até um original aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, esse microfone é clássico, né? Pra microfonar amplificadores. Então, como eu já conheço o produto real, então eu vou na simulação dele aqui. E escolho uma posição aqui, mais ou menos eu gosto aqui, na borda do falante, né? Vamos ver como é que está. Aí, como já está, bacana, né? Deixa eu só dar um volumezinho nele aqui. Colocar no 5. Tirar um pouquinho de grave, está muito grave. Pronto. Aqui, vou deixar essa posição por enquanto. Aqui, eu posso adicionar um compressor, se eu quiser, pra dar um punch a mais. Deixa eu ver onde é que tem um compressor. Esse Tube Compressor. Aqui, eu acho que tá bacana já. Se eu quiser, eu posso adicionar um equalizador a mais, pra dar mais um brilho, sei lá. Tá vendo, já tá praticamente o timbre que nós queremos, né? Então, aqui, já tá pronto, né? Já tá bom o timbre. E se eu quiser melhorar mais, assim... O que é melhorar mais é só os mínimos detalhes. Eu faço o seguinte. Eu gravo um trechozinho, né? Aqui, por exemplo. Gravar uma basezinha simples. Ok, gravei. Vou dar um loop nela. Colocar ela pra ficar se repetindo. E vou lá no ampli-tube. E fico alterando a equalização, talvez, se eu quiser, ó. Saca aí. Fico aqui no microfone, ó. Equalizador. Está muito boa, já. Se quiser, acrescenta um reverbzinho no aplicador. Mas, no caso aqui, o reverb não tá caindo legal, não. Então, ela secona mesmo, já tá bacana. Tá vendo aí? Apenas com um simples ampli-tube tirei o timbre, né? O que é fundamental. Só revisando. Nós sabemos qual amplificador usar. Quais amplificadores, na real, na realidade, são bons para timbres clean, né? Limpos. Por exemplo, os da Fender, né? Os modelos Twin, tal. Eles são muito bons pra isso. E é basicamente isso. E agora, pra tirar a prova dos nove, eu vou ligar a minha guitarra direto no meu amplificador. Meu amplificador é um Born Evidence 208. Ele tem 60 watts de potência. E o fundamental, ele tem um canal clean, muito bom, né? Ele não distorce ao decorrer que eu vou aumentando o volume. O que acontece muito em amplificadores valvulados. Queria deixar uma observação bem clara. Eu não estou criticando amplificadores valvulados. Muito pelo contrário. São ótimos amplificadores, né? Mas não é o nosso caso aqui. Nós precisamos de um amplificador que tenha um bom canal limpo e que não distorça ao decorrer que nós fomos aumentando o volume. Ok? Vamos lá. Aí, galera. Como vocês podem ver, a guitarra está ligada direto no amp. Vou desligar o amplificador aqui, ó. Cabo. Ó. Está ligado direto no amp. Não está passando por pedaleira, nada. Vou ligar aqui pra vocês verem. A equalização, ó. Está todo em flat. Vou tocar aqui, ó. Mas é o meu gosto. Está muito agudo. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de agudo. Então, tirar um pouco do agudo, acrescentar grave. Deixar o médio no meio mesmo. Está vendo? Já é um timbre massa. Já dá pra tocar. Vou ser ligado com a guitarra ligada direto no amp. Está vendo aí? Se quiser dar mais um pouquinho de corpo, acrescentar mais grave. E é basicamente isso, né? Podemos também extrair esse timbre apenas com a guitarra ligada direto no amplificador. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica ali embaixo em gostei. Inscrevam-se no meu canal. Compartilhem os vídeos nas redes sociais. Estou muito grato com a atenção, né? Com o crescimento do canal a cada dia. Se vocês estiverem interessados, eu estou dando aula de Skype. Estou com o curso. Para mais informações, entrem em contato comigo através do meu e-mail. Está aí no canto da tela ou na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau. Tchau.